Oi pessoal, boa tarde! Vim aqui hoje passar pra vocês as novidades que chegaram aqui na loja essa semana e no brai já tá disponível também, na rua Henrique Dias 67. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Bruna da Max Trainer Jeans e da UZDiz, então se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificação, porque assim todas as vezes que a gente postar um vídeo vocês vão estar por dentro de tudo, tá joia? Pessoal, vim mostrar pra vocês hoje essa calça aqui, que é aquela da cinta modeladora, que é um sucesso, né? Todo mundo ama, que é aquela calça que tem a cinta por dentro. Eu vou tirar aqui do cabide pra me mostrar pra vocês. Pra quem já compra, a gente fez muito ano passado, mas aí chegou no final do ano por causa da pandemia, acabou faltando elástico, cochete, então a gente não conseguiu produzir. Aí a gente começou em janeiro de novo e já começou a chegar agora pra semana passada, então toda semana agora daqui pra frente tá chegando, tá? Então vou mostrar mais perto aqui pra vocês verem, que a gente fez um reforço nela, aqui ó, esse acabamento aqui ó, veio mais firme ó, pra vocês verem, tá? Pra não ter pedido de escapar, tanto em cima quanto embaixo. Aí colocou mais um tecido pra poder ficar bem firme a cinta, ó, como vocês podem ver, ela fica bem firme mesmo, ó, tá? Aí, esse modelinho aqui é do 36 ao 44, o valor dela no atacado sai a 43 reais, tá? Tá disponível já em São Paulo e aqui em Minas, em Pocha Caldas, certo? E essa semana já tá chegando outro modelinho na quinta-feira, no caso amanhã, né? Que é outro lavado, então vocês podem tá fazendo pedido, porque as vendas já estão sendo feitas, né? Pelas fotos, pros nossos vendedores online, tanto aqui quanto em São Paulo, certinho? E essa daqui é um sucesso. E logo deve chegar já a plus size pra próxima semana, certo? Que é do 46 ao 52. Aí chegou essa calça aqui, que é uma calça plus size, do 46 ao 52. É um azul bem forte, com esse cos duplo, né? Que é o de dois botão, cintura alta. Ela também tem bastante lycra, ela é do 46 ao 52. Essa daqui no atacado, ela sai no valor de 39,99 também. Agora que eu vou tirar aqui pra mostrar pra vocês a lycra dela, tá? Ó, pra você ver, ó. Ela é uma peça que veste super bem e é uma calça bem firme, tá? Outra coisa legal, elas já são peças lavadas, então ela não tem o perigo de desbotar. É claro que se você colocar em um vejante alguma coisa, ela desbota. Mas lavando normal, ela já foi lavada. Então a tinta que tinha que sair, já saiu, certo? E aí a gente tem essa calça mon, que é uma plus size. A gente tem ela também do 36 ao 44, né? No tamanho normal. E essa daqui é do 46 ao 52. Ela sai no valor de 42 reais no atacado. Essa daqui é sem lycra, tá, pessoal? Então, geralmente, quando o cliente seu veste com lycra o 42, aí você tem que pegar o maior. Porque como não tem lycra, ela não vai vestir o tamanho correto com a lycra, certo? Então, vamos lá. Aí chegou essa calça flare, que tá linda também, plus size. Do 46 ao 52. O valor dela é de 39,99. Também com lycra. Ela veste super, super bem. A nossa modelo, nessas fotos que eu tô colocando do lado aqui, e na hora de editar, ela veste o tamanho 52. Pra vocês terem uma noção de como que veste o tamanho, essa modelo, ela veste o tamanho 52. Agora eu vou mostrar pra vocês os modelinhos que chegou do 36 ao 44. Chegou essa Max Premium, com esse lavado amaciado com o pistolado, né? Ela tem a barrinha desfeita também, aqui embaixo, pra vocês verem. Isso aqui não é defeito, tá, gente? A gente costura a barra, depois tira a barra, tá? Pra ficar aquele efeito ali embaixo. E ela vem com esse bolso bordado, né? Com a Max Premium. Ela é do 36 ao 44. Valor de 34,99 no atacado. Aí depois chegou essa outra flare aqui, do 36 ao 44, com lycra também. Aí ela vem com esse vinco na frente, tem gente que fala pinça. Do 36 ao 44, valor de 34,99. É uma calça que vende o ano todo. Principalmente agora que tá entrando mais inverno, o pessoal compra bem mais devido a usar com bota, né? Aí depois chegou essa linda, maravilha, gold. Que é do 36 ao 44, que é um lavado liso, tá? Essa daqui, ela sai a 38 reais. E ela tem esse zíper na barra aqui, ó. Como vocês podem ver. Ai, gente, ela fica linda. Aí eu tô pôndo as fotos da modelo. A modelo nossa, ela veste tamanho 38, dessas peças do 36 ao 44. Então vocês conseguem ver como que veste no corpo. São toda cintura alta, tá? Essa daqui é do 36 ao 44 também. Ela sai no valor de 34,99. E ela vem com esses puídos na peça. Né? Isso aqui não é rasgado. É só os puídos. Ela, tipo, dá uma lixada. Essa é do 36 ao 44, no valor de 34,99 no atacado. Aí eu vou tirar aqui pra vocês verem a leica dela. Ou seja, ela estica bastante também. Certo? Aí, pessoal, o pessoal ainda pergunta muito pra gente referente à nossa modelagem. Cada marca tem uma modelagem diferente, né? Mas a nossa marca, pra você que ainda nunca comprou, verifica o corpo dos nossos modelos nas fotos, que o 36 ao 44 veste 38, a plus size nossa veste 52, o masculino veste 38. Toda semana é os mesmos tamanhos que eles tiram foto. Então, pra você ficar por dentro e saber o tamanho da nossa modelagem. Porque depois que você compra a primeira vez, aí você já consegue saber, né? O corpo de cada cliente sim. Aí, lembrando, o mínimo de 10 peças pra envio de correio, saindo tanto daqui de Posto de Caldas, quanto de São Paulo, na loja da rua Henrique Dias 67. Nós enviamos por transportadora, por ônibus, pelo correio, PAC, SEDEX, etiqueta fixa. Então, assim, a gente procura o melhor frete pra vocês. É só entrar em contato com os nossos vendedores online, que eu vou deixar aqui linkado nesse vídeo. Aí vocês podem entrar em contato com eles e verificar quais são as peças que estão disponíveis. Porque aqui a gente tem um catálogo, São Paulo é outro e nós temos também a vendedora nossa de Caruaru, Pernambuco, que é a Cleide. E o catálogo dela também é outro. Porque sai pra todo mundo. Mas o que acontece? Às vezes um lugar vende mais rápido que o outro. Entendeu? Ou vice-versa. Então, é bom verificar de onde que vai sair a sua mercadoria pra você pedir o catálogo correto. Lembrando, aqui em Minas, às vezes você quer comprar do nosso catálogo de Minas. A gente envia pra São Paulo toda sexta-feira. Então, você pode fazer o pedido pro nosso cliente, pro nosso vendedor. Ele vai fechar tudo certinho. Você faz o pagamento. A gente envia pra São Paulo na sexta-feira. Aí a partir de sábado, segunda, terça, quarta, que tem ônibus lá, vocês podem estar passando pra nós que a gente já entrega tudo certinho. Tá bom? O que mais? Esqueci de alguma coisa? O endereço. O endereço daqui de pós. O Lê tá falando. Pode falar. O endereço daqui de pós. É Rua Cis Figueiredo 1301. É a loja, subloja do Atacadão do Dins, que são as nossas lojas de varejo. Aí você pode, vocês que são aqui de perto, pode estar vindo aqui fazer suas compras aqui na loja, porque tem bastante modelinho. Fica tudo exposto aqui. Ali fica as nossas vendedoras, a Tainara, a Fernanda. Aí o Lê, que tá me filmando aqui. Então, a gente fica aqui o tempo todo, tá? Aí vocês podem vir e comprar. O nosso horário aqui de atendimento é das nove e meia, às seis e meia da tarde. Não fechamos pra almoço. E lá no Brás, nós ficamos na rua Henrique Dias 67. É bem próximo ali do Shopping Megapolo. Então, não tem erro. A nossa loja fica bem na porta. Assim, são os três boxes. Então, vocês podem estar fazendo as compras tanto com arroz online ou indo até a nossa loja. O mínimo de peça em São Paulo são três peças, podendo ser surtidas, tá? O preço já tacado. E se for vareja, aí tem uma crespo. Nós vendemos no cartão de crédito em São Paulo. 3% no débito, 5% no crédito. E se for pelo PicPay ou Mercado Pago a longa distância, aí tem um acréscimo do aplicativo, tá bom? Mas é só estar chamando os nossos vendedores que entram em contato. E a Cleide, que é a nossa vendedora de Caruaru, é só entrar em contato que é o telefone do 081 que vai estar aqui nessa listagem de telefones que eu vou deixar linkado na descrição do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar perguntando pra nós pelo WhatsApp ou aqui, escrevendo aqui nas mensagens que a gente vai respondendo. Mas vale muito a pena conhecer a Max Premium e pode vir que é sucesso, gente. Vamos vender porque o ano só está começando. Certinho? Um beijo e fiquem com Deus. Até breve.